Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira, ontem à noite, agora há pouco, a regulamentação da reforma tributária, projeto de interesse do governo Lula, que visa modernizar e eliminar distorções do atual sistema tributário brasileiro. O texto base foi aprovado por 336 votos a favor e 142 contrários. Após a votação do texto principal, os parlamentares votaram os destaques e o principal deles é o que inclui carnes e outras proteínas entre os itens isentos de tributação da cesta básica. A proposta é incluída no projeto pelo relator deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, após pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o destaque apresentado pelo PL. O destaque que prevê a inclusão de carnes entre os itens isentos de impostos foi aprovado com 447 votos a favor. Apenas três deputados votaram contra. Aluísio Mendes, republicano, do Maranhão, Danilo Forte, União do Ceará e... Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Padovani, União do Paraná. A regulamentação da reforma tributária foi chamada na Câmara dos Deputados na noite dessa quarta-feira. Foram 336 votos favoráveis, 142 contrários. E o principal destaque ficou por conta da inclusão da carne entre os itens isentos ali, né? Na presente sessão foram analisados justamente os destaques do texto, ou seja, a sugestão de alteração do mesmo. A discussão mais importante se deu em torno ali da inclusão das carnes, né? Pedido do Lula, a carne foi incluída na cesta básica e o deputado Reginaldo Lopes acatou ali, costurou o acordo que permitiu a alteração. Abre aspas. Atendendo ao presidente Lula, a carne e o queijo entraram na reforma tributária como produto de cesta básica sem imposto, escreveu nas redes sociais o deputado federal Rogério Correia. A inclusão das carnes da cesta básica demanda do governo por estar vinculada ao projeto prometido na campanha de não apenas combater a fome, mas avançar na pauta da alimentação, melhorando a sua qualidade para a maioria dos brasileiros. Setores do agronegócio preocupados com sua competitividade no mercado nacional também eram favoráveis à isenção de carne e agora nas redes sociais o bolsonarismo disputa a narrativa se apresentando como o autor da inclusão das proteínas na cesta básica, claro, né? Mas a oposição de extrema-direita também conseguiu a vitória com a exclusão dos armamentos da lista do chamado imposto do pecado. Pois é, ter arma não é pecado. Tá, 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 tá bom. Agora a venda de armas não estará mais sujeita a alíquotas superiores aos 26,5% estabelecidos como padrão pro IVA, imposto sobre o valor agregado, que unifica os impostos sobre consumo atualmente existentes. Outros destaques, medicamentos e planos de saúde. Anteriormente, medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação estavam divididos em três grupos, isentos, alíquota reduzida e alíquota cheia. Em relação aos isentos, nada mudou. Continua isentos. Os demais medicamentos foram transferidos para a lista que prevê alíquota reduzida. Não haverá mais remédios taxados integralmente. Os planos de saúde, por sua vez, agora podem utilizar créditos para operar planos de saúde coletivos. Antes, isso era proibido. Também poderão oferecer planos de saúde para animais domésticos e as alíquotas serão reduzidas em 30%. Cashback. O cashback ou a devolução de impostos para as famílias também muda e as possibilidades foram ampliadas. O cálculo da devolução de impostos agora irá considerar compras feitas nos CPFs de todos os membros da família, não apenas do chefe ou chefa. A devolução do CBS, que é a parcela do IVA de competência da União, aumentou de 50% para 100% para operações de infraestrutura, como fornecimento de água, eletricidade, gás natural encanado e saneamento básico. E aí o imposto do pecado, também aqueles itens que estão na lista do chamado imposto do pecado, ou seja, que pagam alíquotas maiores do que o padrão. O apelido veio, e o apelido do pecado, veio da ideia inicial de arrecadar com o consumo de produtos que façam mal à saúde humana ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. O objetivo é desestimular o seu uso. Jogos de azar, bebidas açucaradas, bens minerais, embarcações e aeronaves também estão no bolo. No entanto, em contradição com o próprio conceito, carros elétricos também foram incluídos. Mas armas de fogo não. Bizarro, né? Segundo o parecer, o imposto será implementado entre 2029 e 2033 progressivamente. Entre os destaques está a limitação da alíquota incidente sobre o minério de ferro em 0,25%. Além das centenas de itens previstos na cesta básica, o parecer do grupo retirou uma série de produtos de higiene pessoal da lista que receberia desconto de 60% e os incluiu em itens isentos de impostos. Absorventes, tampões higiênicos, calcinhas absorventes e coletores menstruais estão entre os itens. Principal destaque da reforma tributária é a instituição do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Juntos, compõem o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, que será cobrado sobre mercadorias, bens, serviços, entre outros. O IVA chega para substituir cinco impostos cobrados do consumo. PIS, COFINS e o IPI, que se juntam na CBS, e ICMS e SS, que se fundem ao IBS. Se ligou, eram cinco impostos. Agora são só dois que constituem esses cinco, né? A alíquota padrão do IVA foi definida em 26,5% pelo Ministério da Fazenda e mantida no parecer do Grupo do Trabalho da Câmara. E a partir deles que serão calculados os impostos do pecado, os descontos de 60%, como o da carne. Bizarro que nada se fala sobre imposto, sobre patrimônio, sobre heranças, né? Mas tudo bem, a raiz do problema nunca é atacada mesmo. E é isso, vamos ficar taxando aí o que o pessoal gasta. Isso aqui, no final das contas, vai facilitar, vai modernizar o entendimento sobre o pagamento dos impostos, mas no final não é uma mudança estrutural realmente eficaz, né? Eficiente. Enfim. Eficiente. Eficiente.